E aí pessoal, tudo bem? Sou o Will Strotman, músico e professor licenciado. Estou aqui para falar da apostila Ensinando Música, volume 1. Nessa apostila eu trago para vocês as 12 aulas da playlist Ensinando Música do YouTube. Então, todas as 12 aulas estão escritas nessa apostila e ainda com materiais adicionais para vocês compreenderem melhor ainda. Então não perca essa oportunidade por apenas R$ 20, você tem esse material maravilhoso feito com todo amor e carinho para vocês. Não esqueça de dar o like, ative o sininho das notificações, se inscreva no canal. Nos vemos na próxima e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho